E é o seguinte, antes de escolher qual aplicativo eu ia mostrar aqui nesse vídeo, eu pesquisei na Play Store vários aplicativos, olhei a nota de vários aplicativos, vi os comentários de várias pessoas ali quais que eram os pontos positivos e negativos e cheguei à conclusão de que esse aqui era o melhor. Galera, é o seguinte, antes de começar esse vídeo eu quero pedir desculpas por ter demorado um pouco mais pra postar o próximo vídeo, tá? Ficou um tempinho sem postar vídeo, desculpa, tava com saudade disso aqui. Então confere aí o vídeo e bora pro tutorial. O aplicativo que a gente vai utilizar, o link pra download dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, acessa, baixa, instala no seu celular e é esse aqui ó, Followers Assistant, beleza? Vou clicar aqui no ícone dele, faço o download dele e quando você abrir ele pela primeira vez ele vai pedir pra você concordar com as políticas de privacidade, dar permissões e tudo mais, tudo aquilo que a gente já conhece. Então clica em permitir e continuar. Agora você vai logar com o seu perfil do Instagram aqui, tá? Você vai colocar o seu usuário e a sua senha. Beleza, acabei de acessar o painel aqui do aplicativo, tá? Você pode clicar nesse botão verde aqui pra fazer um checklist pra ver todos os seus seguidores, aquelas pessoas que te seguem, que não te seguem, tá? Se por um acaso não aparecer esse botão verdinho aqui pra você, você pode clicar também aqui ó, nessa rodinha pra atualizar, tá? Então clica aqui pra atualizar e ele vai te mostrar algumas opções. Essa primeira parte aqui onde tá mostrando aqui que não tem nada aqui nessa tela é o seguinte, A partir do momento que você instalar o aplicativo, ele vai começar a monitorar o seu Instagram e ele vai te mostrar aqui a partir do momento quais são as pessoas que deixaram de te seguir. Então a partir do momento que você instalou, se alguém deixar de seguir você no Instagram, vai ser mostrado aqui nessa tela, tá? Nessa tela inicial. Passando aqui pro lado, o dedo ó, a gente consegue ver aquelas pessoas que a gente segue, mas que não nos seguem de volta. Passando um pouquinho pro lado, você consegue ver aquelas pessoas que te seguem, tá? Que nos seguem, mas a gente não as segue de volta. E você tem a opção de seguir aqui clicando nesse botãozinho verde. Um detalhe, as pessoas que você segue e que não te seguem de volta, nessa opção aqui, você consegue, por exemplo, deixar de seguir, tá? Então clica aqui pra deixar de seguir. E assim você pode fazer, tipo, a sua limpeza aí no seu Instagram e realmente seguir apenas aquelas pessoas que te seguem de volta e que você deseja seguir, tá certo? Vou te mostrar depois como que faz pra seguir essas pessoas novamente que você deixou de seguir, caso seja necessário. Continuando aqui, a gente tem a opção aqui ó, de whitelist. O que que isso significa? A gente pode colocar pessoas na lista branca do nosso aplicativo, do nosso Instagram. Por quê? Quando a gente quiser optar por deixar de seguir várias pessoas ao mesmo tempo, as pessoas que estiverem na lista branca não vão ser deixadas de seguir, tá? Como é que a gente faz pra deixar de seguir várias pessoas ao mesmo tempo? Você pode clicar aqui em following, aquelas pessoas que você está seguindo, ou simplesmente vir aqui ó, nessa casinha aqui embaixo, no menu aqui embaixo, e clicar aqui ó, all you following, todas as pessoas que você está seguindo. Então, vai ser a mesma coisa. Aqui vão ser carregadas todas as pessoas e você pode deixar de seguir de uma vez só 200 pessoas. Então, você pode escolher aqui em cima através do filtro quantas pessoas você quer deixar de seguir. E você também pode controlar aqui ó, clicando no mais e no menos. E repara que depois que você escolher a quantidade de pessoas que você quer deixar de seguir, tem um botãozinho aqui do lado ó, olha só. Um botãozinho aqui do lado que está escrito aqui ó, select random. Ou seja, vai deixar de seguir pessoas aleatórias. Se você quiser deixar de seguir, por exemplo, pessoas do topo, você vai escolher essa opção aqui ó, from top, e clicar em salvar. Ou se você quiser deixar de seguir as pessoas do fundo, né? O último aqui da lista lá embaixo, você vai selecionar. Ou pessoas do centro, você vai clicar aqui em salvar e clicar pra deixar de seguir. E é o seguinte, pra você adicionar pessoas na sua lista branca, pra que essas pessoas nunca deixem de ser seguidas pelo aplicativo, é só você clicar aqui ó, nas estrelinhas tá? Então, clicando nas estrelinhas você consegue, opa. Clicando nas estrelinhas você consegue selecionar essas pessoas pra que o aplicativo nunca deixe de seguir elas. Pode ver que quando a gente faz isso, o botãozinho pra deixar de seguir até some ó. Então, vou desmarcar essas pessoas. Voltando aqui um passo atrás, nesse menu a gente consegue ver algumas outras opções. Por exemplo, ghost following. O que são essas pessoas fantasmas, entre aspas? É o seguinte, você vai abrir ali e vai clicar aqui ó, em check it, tá? E olha só, vai aparecer aqui as últimas postagens do meu perfil do Instagram. Eu posso selecionar essas fotos e clicar em checar novamente, tá? E quando ele faz isso, ele vai listar todas as pessoas que não curtiram, não interagiram com nenhuma das minhas publicações. Ou seja, pessoas que estão ali nos seguindo, mas que não interagem com o nosso perfil. Se você quiser, por um acaso, você pode também deixar de seguir essas pessoas que não interagem com o seu perfil. Eu já não considero isso algo... eu considero isso algo indiferente, tá? Vai de cada um. Agora aqui ó, mutual following, são aquelas pessoas que você segue e te seguem de volta. E delete following, são aquelas pessoas que você deixou de seguir através do aplicativo. Se você quiser segui-las novamente, é só você vir aqui e clicar em follow de novo, tá certo? E olha só, aqui agora no menu principal, nas estatísticas, ele mostra que eu deixei de seguir 4 pessoas na última hora e também no último dia. E mostra que eu voltei a seguir, não quer dizer que sejam as mesmas pessoas, tá? Mas que eu voltei a seguir as 4 pessoas também no caso. Olha só, ele ainda traz algumas funções pagas aqui ó, nas últimas opções. Você consegue automatizar curtidas, automatizar comentários, mas porém é um recurso pago. O objetivo desse vídeo era te mostrar como deixar de seguir várias pessoas ao mesmo tempo, inclusive pessoas que não te seguem no Instagram. E também você consegue ver aqui consequentemente aquelas pessoas que deixaram de seguir você depois que você instalou o seu aplicativo. Acesse o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, baixe o aplicativo e comece a utilizar da melhor forma possível pra você. Eu tenho certeza que vai ser útil. Outra coisa, deixa um curtir nesse vídeo se foi útil pra você. E se inscreve no canal porque eu sempre gravo dicas e tutoriais de tecnologia, assim como esse aqui, que um dia você já precisou ou ainda pode precisar.